Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva, hoje trazendo aqui o tutorial da música Quando Ele Vem, do cantor André Aquino, beleza? Música em Lá Maior, tranquila de tocar, tá? Tem basicamente... deixa eu contar quantos acordes tem... 1, 2, 3, 4 acordes, beleza? Eu vou passar aqui um pouco dos detalhes, tá? E eu espero aí que ajude vocês aí, tá bom? Antes da gente ir pro tutorial, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho pra receber as notificações do canal Joinha? Vamos lá então? Bom, a introdução tem 3 acordes, tá? Ré Aí Ré de novo Tá? Pois Lá E Mi Então eu vou repetir Ré Maior Ré Maior Lá Maior E aí tem aqui uma melodia que se faz aqui na introdução, né? Que vai ser aqui, ó, sobre o Ré vai fazer, ó Beleza? Só isso aqui, tá? Vamos pegar? Tá? Então, ó, sobre o Ré, você pode fazer aqui ou pode fazer oitavado, tá? Ó, Lá Fá sustenido, você pode até segurar assim, tá? De novo, faz a mesma coisa Ok Aí depois vai ser Lá Dó sustenido Depois, Dó sustenido, Mi Ok, mais uma vez Ó, bem devagarzinho Beleza? Sobre o Lá agora, ó Aí depois, Dó sustenido Mi Beleza? Feita a introdução A gente vai ter essa parte aqui Nosso Amigo Santo Espírito, né? Vão ser dois acordes, tá? Vai ser aqui, ó Ré E Lá Maior, tá? Tem também uma frasezinha dessa de piano aqui pra tocar nessa parte Vou passar primeiro a base, tá? Se você quiser tocar apenas a base, vai ficar aqui, ó Nosso Amigo Santo Espírito Tá vendo? São só esses dois acordes, ó Aí volta pro Ré Tá? Eu vou só segurar o acorde pra você visualizar melhor, ó Nosso Amigo Santo Espírito Beleza? Vai pro Ré de novo Venha aquecer os corações Vocês me perdoem, tá? Mas é que eu não sei cantar a música, tá? Volta pro Ré Vem com cura e todo o seu poder Vai pro Lá Aí vai pro Ré Vem manifestar os seus sinais Beleza? A outra parte são os mesmos acordes da introdução, tá? Que vai ser Ré O que dizer? Aí Ré de novo O que fazer quando ele vem? Lá maior Mi E aí volta pro Ré Mais que ser bem-vindo Ré de novo Nós te desejamos outra vez Cai no Lá Aqui Beleza? E aí volta pra introdução, né? Beleza Aí agora O que que eu vou passar pra vocês? Você tem essa possibilidade de tocar aqui, né? Se você tiver sem banda É melhor você tocar aqui, tá? Se você tiver com banda pra segurar Aí você vai fazer isso aqui, ó Nessa parte do nosso amigo santo espírita Ele faz aqui, ó Nosso amigo santo espírita Pode fazer desse jeitinho que eu tô fazendo Vem aquecer os corações Isso pra quem tiver com banda Piano e pede e tudo mais, tá? Vem com cura e todo o seu poder Beleza? Aí, né? Última parte Vem manifestar os teus sinais Viu? Mesma coisa, tá? Essa parte do que dizer Você pode fazer a introdução Porque é o que vai rolar mesmo, né? Aí faz O que dizer O que fazer Quando ele vem Aqui Tá vendo? É a introdução A mesma coisa, ó Mais que ser bem-vindo Tá vendo? Nós te desejamos Outra vez Aqui Beleza? Vamos ver então isso aqui, ó É... Eu vou fazer bem devagarzinho Pra ninguém reclamar e tudo mais Vamos lá? Então, a parte do nosso amigo santo espírito vai ser, ó Nosso amigo santo espi-li-to Beleza? Si Mi Aí cai aqui de novo, ó Vem... Cadê? Vem a aquecer Os Co Ra Sons Beleza? Si Mi Aí cai aqui de novo, ó Vem... Cadê? Vem com cura E todo o seu poder Aí em si mi Cai aqui de novo Cadê? Vem manifestar Os seus Si Nais Ok? Agora a outra parte do que dizer vai ficar aqui, ó O que dizer Cadê a letra? O que fazer Quando ele Quando ele Vem, tá? A Aqui Beleza? Mais Que ser bem-vindo Nós te desejamos Outra Vez Aqui Aí Volto pra introdução Que eu já passei, né? Ok? A outra parte que vai cantar nosso amigo santo espírito É a mesma coisa da primeira parte, só muda a letra, tá? Então, ó Nosso amigo santo espírito Esperamos pelo seu soprar Eu tô lendo a letra, eu tô me perdendo Aí vai vir agora Com o seu óleo Venha nos Um Gia E com o seu fogo Vem nos Bati Vá Ok? Aí vai vir a mesma parte lá, né? É O que dizer Tal Que eu já passei O que que você pode fazer Vai subir E aí se você ficar aqui Não vai dar Não vai ter graça, né? O que dizer O que que você pode fazer Você pode fazer uma parada mais pra cima Tá? Só mandando a mão aqui Pode fazer com a própria corde, ó O que dizer O que fazer Você a letra vai bem Aqui Vocês viram o pedal embolando? Mais que ser bem-vindo Nós te desejamos outra vez Aqui Essa é uma ideia, tá? Uma outra ideia É uma coisa que eu vou gravar pra dentro do curso Essa semana ainda Que é uma técnica de worship Que eu acho que eu já mostrei em outros vídeos aí Inclusive Alunos do curso Me lembrem de gravar uma aula Sobre como tocar worship, tá? Tem um monte de coisa pra passar pra vocês Eu quero gravar essa semana Pra colocar dentro do curso Tá? Vai ser assim, ó Uma ideia de worship Vai ser aqui, ó Você vai pegar o acorde Pode ser fechado E aqui você vai pegar A terça oitavada, tá vendo? Ou a quinta, então, ó O que dizer Tá vendo? O ré, ó Como é que vai ficar? Tá vendo? O lá vai ficar aqui, ó Beleza? E o mi vai ficar aqui, ó Com quinta Tá, ó Então, ó Vamos lá? Ó Tá vendo? Beleza? Então É você que depois quer ver essa aula Que eu vou gravar sobre técnicas de worship Entra lá no curso, lá Que você vai ter acesso a ela Beleza? Vamos continuar aqui Aí, fez essa parte aqui Vai vir uma outra paradinha aqui Que se você não tiver Bem de escala Você vai dar uma sofridinha, tá? Que é aqui, ó Sobre o Ré Vai fazer, ó Aí depois vai pro Lá E depois Lá com Dóstenho Tá vendo? Vamos pegar isso aqui Sobre o Ré Vai ser aqui, ó Lá, Dó Sustenido, Si e Lá Tá? Descendente Então, ó Quantas vezes você vai fazer isso aqui? No Ré, você vai fazer oito vezes, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Beleza? No Lá, você vai fazer quatro vezes isso aqui, ó Ré, Dó Sustenido, Si e Lá Tá? Então, ó Um, dois, três, quatro Aí você vai fazer a mesma coisa aqui Só que com a mão esquerda aqui, ó Lá com Dó Sustenido, ó Quatro vezes, tá? Vamos contar, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Beleza? Tá? Então, vou fazer devagar aqui, ó Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Depois, vou pra cá Um, dois, três, quatro Depois, vem pra cá Um, dois, três, quatro Beleza? Tem que treinar bastante, hein Pra pegar essa parte, tá? Aí, sobre essa parte aqui Vai cantar a outra parte aqui Que eu quero ver Quem toca teclado e canta vai sofrer aqui, viu? Vai fazer aqui, ó Faz de novo, faz de novo O seu corpo A ti mais uma vez De novo, faz de novo O seu corpo A ti mais uma vez Beleza? Então, você vai ter que treinar bastante Porque sobre essa parte do Tararara Vai ser o faz de novo William, não consigo fazer O que é que eu faço? Você só segura o acorde Que você pode fazer uma pulsação, ó Faz de novo Faz de novo Aí, vai pro Lá O seu corpo Lá com Dó sustenido, tá? Calma a ti mais uma vez De novo É facinho, tá vendo? Ó Vou só segurar o acorde, ó Faz de novo Faz de novo O seu povo Calma a ti mais uma vez De novo Beleza? Quando terminar Esse faz de novo Seu povo Calma a ti Volta pro que dizer, tá? Quem tiver lá No heavy metal Do tararara Vai ter que entrar Numa outra parte Que vai estar aqui, né? Faz de novo Faz de novo Meu seu povo Calma a ti O que dizer Viu? Viu? Então, ó O seu povo Amatim Aí, vai cair aqui, ó O que dizer Beleza? Vou fazer mais uma vez Essa parte aqui Vai dar uma raladinha, hein? Você vai estar aqui, ó Pagando os pecados Aqui, tá? Vai de novo Vou até tentar Tocar devagar De novo Pra finalizar É o seu povo Amatim O que dizer Tá bom? Vamos tirar de letras aqui, pessoal Tá bom? Acho que é só isso aqui, tá? Lembre que eu vou colocar Essa cifra aí Na descrição do vídeo, tá? Junto com o link Pra você se tornar Meu aluno, tá? E também com o link Da apostila Dos 125 louvores cifrados Beleza? Tá bom? Então, assim Lembrem, então Alunos do curso, tá? Me lembrem Por favor, tá? Pra essa semana Eu gravar essa aula Sobre dedilhados De worship E aí eu vou tentar Fazer, se for o caso Duas aulas Uma pro nível iniciante Uma pro nível intermediário Entendeu? Pra vocês poderem Dedilhar legal Aí fazer umas paradas Legal, tá bom? Um abraço a todos vocês Fiquem com Deus E até o nosso próximo vídeo Tchau!